Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje eu vou trazer um jogo muito mais diferente do que vocês já viram Hoje eu vou trazer um jogo chamado Not A Hero É um jogo bem simples pela qualidade do jogo também, porém ele é um jogo bem violento, beleza? Então se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Então aqui a gente vai começar um tutorial básico para ver como a gente se sai jogando esse jogo Então a gente pode usar as escadas, se eu segurar o X ele dá aquele deslize maroto, se eu apertar aqui ele já dá aquela esquivada Eu já dei uma jogada antes para ver como o jogo funciona e etc E basicamente vocês vão perceber que o jogo é um pouco violento só pelos tiros que você vai dando nos inimigos Então a qualidade dos jogos gráficos, essas coisas não contam muito e sim mais a violência, beleza? Então vamos terminar de fazer esse pequeno tutorial Então ali, aquelas barrinhas na parte do canto esquerdo da tela é o meu sangue E basicamente ele recarrega conforme eu for matando os inimigos também, tá? Então é bem simples, não é nada de difícil, não tem comandos específicos Então é só atirar, atacar a granada e se esconder também Então, simples, primeiro tutorial aqui Fácil, rápido E é isso aí Continuar aqui Ó, aqui eu já tinha desbloqueado alguns personagens, personagens Mas eu acho que o Steve é o melhor O Kletos, ele tem uma 12 e essa manta, ela tem uma metralhadora Mas ainda eu vou continuar com o Kletos O Steve Ai meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu vou errar desse jeito Esquiva, esquiva, aí Bom galera, é... Como eu tava falando, é um jogo bem simples, porém é um jogo muito violento Ô burro Então... Bom, se vocês gostarem, quiserem que eu traga mais vídeos desses jogos assim Só falar Só deixar aí nos comentários no canal Que aí eu trago pra vocês Sem problema algum, beleza? Então, bora lá Vamos ver, vamos ver Como vocês gostam dos vídeos Vou trazer uma série de terror também para vocês Se vocês quiserem Então aí vai muito de vocês Também Meu Deus, pensei que eu ia morrer Na moral Aí, ó Nesse caso, nessa segunda fase Eu não consegui fazer as três execuções E não consegui também matar Enquanto eu estava deslizando com o personagem Então vamos continuar com o Steve E daqui a pouco a gente muda E vai com os outros personagens também, tá? Ai, caramba Vamos lá, vamos lá, vamos lá Morreu Tiro da cabeça Descubra a minha arma Não, 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 não Esse jogo é pesadão Não, não, não Tá louco, puta, coisão Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, 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 não Peguei alguma coisa Eita, coisão Arma ficou E morri Puts Nem percebi Sei que já fiquei mal feliz Que eu tinha pegado uma arma Mas tá Melhorzinha, mas não foi do meio jeito Acabei gorrindo Outra coisa galera Esse jogo ele não tem checkpoint Então se você estiver muito longe E você morrer, só lamento Então ele não tem checkpoint Então morreu Começa desde o início a fase Ai, ai Então Basicamente Se você pegar uma fase muito difícil Você vai ter que pensar muito no que você vai fazer Assim Na hora de for querer combater o inimigo Beleza Então tem que tomar muito cuidado Nessas partes assim desse jogo Puta uma placa gigante Vambora, vambora, vambora Vambora Eita Agressividade Vou colocar um coquetel molotov aqui Mudei minha arma Mudei, mudei Vou descer lá só pra testar Se eu quiser eu posso ir embora ali Eita Nossa Já é Acabou Ah, vou deixar você pra trás aí Na moral Ou não Ou não Ou não Ah, eu deixo Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou sair fora Porque eu vou fazer o terceiro objetivo ali De terminar em 5 segundos o jogo A fase Não consegui matar todo mundo Mas tudo bem Tudo bem Não sou obrigado a fazer todos os objetivos Viu galera O mínimo que eu sou obrigado a fazer pelo menos um objetivo Que é basicamente matar todo mundo Ou Basicamente pegar algum Objeto Que eu tenha Que levar Comigo depois Então eu não sou obrigado A fazer isso Beleza Então Ai ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Peguei uma granada lá Que eu não sei a mínima ideia Do que ela faz Mas Deve ser alguma coisa boa Ai Droga Como eu fui do Agora Agora eu gostaria Galera Na moral Agora eu gostaria De levar Eu podia ter deixado Outro equipamento Lá Pra pegar Depois Eu peguei dois E ele não substitui E aquela ali Vai explodir Pelo menos Já era pra ter feito Isso daí Mas Pelo jeito Não Meu Deus Meu Deus Erei Deve que voltar Será Não Não queria Terminar A fase Assim Pô Velho Não queria Não queria Não queria Mas enfim Já foi Bom Agora vamos com Outro personagem Aqui Vamos com o Kletos Vamos com o Kletos Vamos ver aqui Só pra vocês verem Na verdade Ele tem 12 Eita Ele tem 12 Eu não curto Muito jogar com ele Pela jogada Que eu dei Antes de gravar Mas Sim Ele mata geral Fácil Mas O tempo que ele perde Recarregando E as vezes o disparo Também não Elabora Aí quebra as pernas Então Não curto muito Jogar com ele Não Por exemplo Se tiver uma sala Que tiver 50 mil inimigos Eu morro fácil Com ele Porque O tempo que ele vai demorar Recarregando a arma E tudo mais É o tempo que o pessoal Já pode chegar E atirar Em mim Então É um passado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele morreu E aí E aí Ah caraca Que isso Jovem Que isso Só morrer no finalzinho Que mancada Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não coloco Um deixo as perticinas Porque Na moral Não tem muito O que falar Basicamente O jogo é bem simples Galera Tipo A história Em si Aquele maluco roxo Ele é um deputado E ele tá querendo Se programar Se divulgar Porém Tem alguém Que está evitando Que ele seja Eleito Ou que ele até mesmo Se divulgue Nas eleições Então Tipo Um jogo Bem simples Então Ele não é Nenhum tipo de herói E Morreu Então Ai, ai, ai Então Assim Não tenho Por que Eu ficar mostrando As curtisinhas Para vocês Reloade 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 Poxa Morri Morri Morri, gente Morri Vamos lá Vamos lá Isso, Leonardo Estoura Estoura As minissões À toa Mano O cara não pode fugir Galera Se o cara fugir Ferrou Porra Putz, mano O cara tá vivo ainda Na moral, hein Poxa vida Não, vou por aqui Poxa vida Leonardo Ah, galera Poxa vida Bicho Tá vendo Por que eu prefiro O cara lá Às vezes Mesmo ele Você não Toca a pistolinha O cara Ele Tem mais vida Em si Assim, vamos dizer Mais vida Acho que agora vai Agora vai O seguinte Opa Isso, Leonardo Faz isso, mano Faz o arroz Eu vou pegar o cara Tipo Surpreta, puta F*** Entendeu? 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 Agora é só administrar É só administrar Vou deixar meio mundo Te matar Opa Vou pegar aqui A arma de O Despaio de Raio Ai Ai Ai, galera Meu Deus Que ódio Certo Ai Vamos Vamo Vamo Oh, não! Oh, não! Tchau! F***! Isso é tudo que você tinha? Você perdeu! Morreu. Vou pular aqui. Eu recarreguei, hein? Eu recarreguei. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou trocar de personagem aqui. Eu vou com o Steve. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. O disparo do cara é mais lento, mas pelo menos é garantido que eu tenho 12 tiros. Eu vou pular aqui, mano. Eu vou dar um surpresa e uma defesa pra frente. Aí, ó. Falei, mano. Falei. Falei. Agora é só administrar de novo. Faz o seguinte, eu vou meter o louco. Não vou matar ninguém, não. Vou passar essa fase logo de uma vez. Vou melhorar o galera. Ai, 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 ai. Ah, eu pedi pra recarregar, mano. Eu pedi, coloquei pra recarregar. Para, esse jogo tá de estiração com a minha cara. Na moral, galera. Esse jogo tá de estiração com a minha cara, mano. Ó, vou dar um Pelé nele pra eles verem só um bagulho. Falar nada, falar nada, falar nada. Só aceita o negócio. Ó, que isso, cara? Que isso, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Na moral. Eu não vou arregar pra essa fase, não. Na moral. Eu passei ela já. Por que que eu tô arregando agora? Não vou arregar nada, não. Não vou arregar, não. Não vou arregar nada, não. Morre aí, seu palhaço. Não, vou dar um Pelé no cara de novo assim, mano. Por que eu tô arregar no cara? Por que eu amo essa garganta? Dê-me essa garganta,onicard! yi, vai lá. Certo. Pra ser de novo a mesma jogada. A vermelho. Ai! 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 Não vai dar pra ficar fazendo essa mesma jogada, não. Ai! Ai! VAMO LÁ! VAMO LÁ! VAMO LÁ! Vamos lá! VAMO LÁ! Poxa, nego. Poxa, galera. Porra. Então, vou fazer o seguinte, ó. Opa, agora acho que vai, hein. Acho que agora vai. Vou matar ele aqui, ó. Porra. 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 Ó, aqui já era. Aqui, ó. Aqui, ó. Finalmente. Finalmente. Não fiz nada, não fiz nenhum objetivo, mas passei a fase, galera. Bom, galera. Então, vou cerrar o vídeo por aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda bastante o meu canal a crescer também. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, que isso ajuda muito. E compartilha pra geral e deixe o seu like aí. E se você quiser algum outro jogo específico, deixa aí nos comentários que eu posso ser que traga pra vocês também. Beleza? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo e valeu.